Então, oi galera da Jetsinho, eu estou aqui, então oi galera da Jetsinho, bem, eu estou aqui no Build a Boat, e bem, 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 eu estou com o meu dinheiro porque eu comprei a bodeguinha da Fih, mas eu vim aqui do nada, bem, estou fazendo um tutorial de 10 segundos, literalmente, como você farmar muito bem no jogo. E muitas vezes é o de pau, deixa eu ver aqui, deixa eu pegar uma coisa bem barata aqui, para ver se funciona, o de 5, deixa eu ver o que vem, o de 5, o que tem, madeira, lá em pedra, madeira, lá em pedra, madeira, lá em pedra, 6 blocos, Vamos ver primeiro com madeira, é porque, gente, eu quero ver o que vem ali, e bem, meu tutorial eu não faço para ganhar muito dinheiro no jogo, no jogo aqui. Normalmente, o que eu acho, o que eu uso, que funciona, normalmente eu uso vidro, nesse lugar da madeira. Ah, gente, você tem que ser passo a passo em ordem, para o problema funcionar. Aqui, ó, qualquer aquilo ali, mas tudo bem. Você tem que construir isso aqui, e, eu vou colocar aqui. Logo depois, eu vou pegar aqui, levantar esse pininho aqui, ó, e tem que ficar aqui, bem no meio, ó. Tem que ficar aqui, tem que ficar perto do meio, que funciona. Aí, cadê? Você pega a moeba, e, lança. Bem, acho que eu fiz alguma coisa errada. Realmente, eu uso vidro, funciona melhor. Vou ensinar algumas coisas, como fazer aqui. Deixa eu ver mais tarde. Realmente, eu uso vidro, para fazer esse negócio. O vidro já é um pouco difícil. Então, você me sente seis vidros, e abri o resto, não sei, não sei, não sei. Vamos ver, não, com um de lã, cadê o de lã? Dá até muito pouco, quer dizer. Cinco. Não dá para fazer, eu preciso de seis, então vamos fazer com pedra. Pedra tem com dez, dá para fazer. Pedra é mó feio, hein? Também a sequência. Você botando em uma certa sequência diferente. Tem que ser de funcionar. Pode ser também a sequência. Eita, sou burro. Vai vir aqui, eu posso. Tá. Eu vou dizer para isso que as matérias são muito pesadas, gente. O bem só funciona com vidro. Porque eu só uso com vidro. Com vidro, é que funciona. O mundo vida é que é frágil Deixa eu mostrar pra vocês como é o convívio É o certo a se fazer É isso Mano, quando eu vi esse vídeo Quando eu tava Eu vi esse vídeo em um lugar Quando eu descobri que dá pra fazer isso Eu fiquei assim Ah, não, é mentira isso aí É mentira Vai parecer mentira Mas é o que é isso É o que é o negócio bug mesmo É puro bug isso aí Você precisa da sacolinha Pra se colar Bora Ui Pronto, olha Vai ver aqui Qual o bom gigante é esse Com o bem Isso, ah Então não dá pra Ainda não dá de jeito Mais bem Que isso aqui vai Na velocidade da luz Eu não é Eu não recomendo Você vai estar voando por cima de tudo Quem não vai contar Que você passou pelas fases É que você vai passar assim E tem fase que não é boa O ruim também é esse que é frágil E tem fase que eu recomendo você sair e entrar Que essa do bichinho É muito difícil passar por ela Que ela meio que Ela meio que os bichinhos Eles meio que cobram Se a gente bater no bichinho Ela é meio que o negócio é meio que Devonçado E aí O Rafa tem como fazer assim também Eu acho que não Eu não sei porque tá assim Vamos passar por aqui voando Porque não consigo mais descer Os níveis Os níveis Os níveis Os níveis Parou Cai Cai Desce Aperta o botão Cai Bebe aí Aí não Cai certo Cai certo Obrigado Boa Não Ah morreu Mas é assim mesmo A cimento Que eu recomendo Que você sair Como essa do negócio Do alienígena A dos cristais Eu recomendo Porque está As estalactites Que tem no do cristal Se você bater ali Você é destroçado Literalmente E a outra coisa Que eu quero ensinar É meio Fazer Um Uma Bomba Atômica Uma bomba de leg Na verdade Eu vou fazer uma básica Literalmente É muito fácil Você pega Não precisa Subir Não é necessário Vem aqui E desancora Aqui Agora Você Escolhe um bloco Eu vou No caso Você vai escolher Qual é o bloco Agora Você quiser No meu caso Menos Cadeira E negócio Mas bloco quadrado Aí Eu vou escolher Esse aqui Que eu tenho mais Aí Crivo aqui Aí Não tem como Colocar um bloco Do outro Mas se eu fazer assim Tem como Tá vendo Aí Você vê isso Só botar aqui É bom Conciente Ah Se você botar demais Vai ficar Muito Lagado Se você botar muito Muito mesmo Vai ficar lagado E pra você saber Se tá próximo De lagar É só você vir aqui Nos gráficos Cadê Dezembro Acho que é esse aqui É esse aqui Que dá pra ver O meu O ping Cadê Cadê O meu ping O negócio Aqui Tá na frente Aqui O ping Dá pra ver O ping O ping Aqui É isso Deixa eu ver Esse negócio Chato Você vê o ping Né Qualquer coisa Tá Eu não botei Muito Deixa eu botar Mais um pouco Deve Hora Que eu Teve Um que eu fiz Que eu Lotei De bloco Vou mostrar Pra vocês Depois eu mostro Um que eu já fiz Tá Guardando Ai Funciona Ah Já tá Muito Ah Não Vai Deixa Deixa Assim Não é Pra fazer Assim Se não Funcionar Mal Depois Não Não é Pra ter Que ficar No mesmo Boto Mas Também Acho Funcionou É Dinamite Cadê Dinamite Ah Dinamite Dinamite Ó Cadê 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 Interruptor Interruptor Preciso Interruptor Eu Tente Interruptor Que eu Sei Gente Eu sou Cego Não vejo Razão Absoluta A lei Da Consciência Mas Podia Assim Ó Bom Pra Tu Que Não Se Você Botar Muito Vai Ficou Mal Lagado Deixa Eu Clicar Lançar E Matar Aqui Recomecei Eu Vou Mostrar O Que Eu Fiz Que 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 Tá Lindo Aí Se Eu Vou Descer Aqui Bom Vai Os Blocos Vão Desaparecer Vai Entrar Sobre Servido Bora Aqui Ó Ai Passava Itens Carregar Sim Vai Demorar Um pouquinho Porque Aqui Tem Mais Uns Trezentos Blocos Olha 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 O Leg Véi Olha Já Bugou Aqui Eu Tô Bugada E Vê Tô No Final Tá No Final Mano Olha Quando Deixa A câmera Perto Peraí Ainda Não Espera Acabar Espera Acabar Que Eu Vou Balançar Minha Câmera Muito Perto Do Bicho Meu Vai Gente Pra Que Tem Um Pesse Fraco Eu Recomendo Muito Você Se Afastar Espera Ainda Que Ainda Tá Renderizando Vai Funciona 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 Ah Só Me Meu Lembrete É Que Eu Queria Fazer Com Gente Vai Chamar Meus Amigo Pra Quem Tem PC Fraco Eu Todos Os PCs Morram Bambambambam Tá Carregando Ainda Olha Ah Ainda Não Tá Lagado Tá Larromando Eita Poxa Mas Pude Deixa eu Ver Aqui O Negócio O Ping Eita Poxa Moleque O Ping Olha Como Meu Ping Aqui Em Cima Dormito Minha Cara Aqui O Ping Vai Nas Alturas É Tá A mesma Coisa Não Tá Descendo Nem Subindo Nem Lançando Vai Logo Não Tem A vida Toda Não Vai Logo Meu Pelo Pelo Jeito Botei Só Um Poquinho Você Tá Hoje Nem Meu Computador Aguentou Que É Isso Vai Mas Meu Computador Não Suportará Bota Bora 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 De novo A última Última vez Salvo Bomba Lag Carregar Já tem Botado Muito Lag Olha Negócio Bolão De forma Bolão De forma Lake Bo A ASMR Olha Ouviram ASMR Eu Não sei Se Ouviu Ah Acabou 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 Já Espera Gerar Os Negócios Pronto Acabou Eu acho Que acabou Eu recomendo Gente É Já acionou Mas Só que O negócio Tá lagado Então Ligou Já Ligou Só que Lagou Travou Lagou Gente Lagou Aí Só já Ligou Espera Vai explodir Alguma Hora Acontece Isso Quando Eu Fligar Quando Eu Fligar Oxe Depois De maior Tempão O Negócio Funcionou Oxe Não Já Botou Os Blocos Suficientes Isso Não Já Tá Bom Não Essa Mensagem Nunca Vai Sumir Tchau 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 o tal apreciar que eu vou reviver pelo jeito não você não morra, eu revivo meu negócio é muito lagado mas agora eu botei tanta peça ali dentro acho que nem no computador olha então tchau, fui valeu